Nós tínhamos aí, historicamente, as nossas assembleias no Palácio do Buritinho. Então, era uma outra lógica, era uma outra estrutura. E da noite para o dia, a gente precisava fazer uma assembleia virtual. E como fazer isso dar certo? Como fazer a nossa informação chegar até o professor? Quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, a nossa secretaria, que é de organização e informática, teve um papel estratégico. O que o mercado tinha para oferecer não era viável para a gente, porque nós tínhamos algumas especificidades que não tinha nenhuma plataforma, a gente procurou. Então, a gente precisava de algo específico e foi isso que a nossa informática aqui do Simpli fez. Foi uma plataforma específica para nós. Realizamos mais de uma centena de plenárias com os professores. Nós fizemos assembleias gerais virtuais, online. E a gente, a cada assembleia, foi se adequando, foi melhorando o nosso aplicativo. Então, a gente, a partir dele, a gente conseguia fazer com que os professores votassem nas propostas que tinham na assembleia. Essa reinvenção que a gente está falando, ela aconteceu na prática. As pessoas tiveram que realmente se reinventar enquanto profissionais. O sindicato de professores também teve que se reinventar. Você imagina, por exemplo, um congresso com quase mil pessoas para você organizar o sistema de votação virtualmente. Nós fizemos conferências, nós fizemos seminários. Uma outra coisa bacana também que os professores estão começando a ter contato é a nossa carteirinha virtual. A gente já consegue mostrar para os professores alguns serviços que a gente tem. Então, nós estamos adequando, estamos melhorando. Nós estivemos presentes no dia a dia do sindicalizado, da sindicalizada como? Primeiro, nós temos milhares de acesso ao nosso site, diariamente. Ele tem acessibilidade. Desde que se começou a pandemia, nós, o Simpro, nós não paramos. E é exaustivo porque você não vê hora passando. Uma coisa é quando a gente vem, ah, não, vamos para o Simpro, eu vou chegar oito horas no Simpro, seis horas, sete horas eu vou embora. Quando você está em um ambiente virtual, você não tem esse horário. Porque você começa uma reunião e você emenda em outra. Quando você vê dez, você passa doze, quatorze horas na frente de um computador. Todo o sistema de convênio é acessado. Todo o sistema financeiro, todo o sistema administrativo do sindicato passa pela Secretaria de Informática. sendo um instrumento de luta. Sem organização, não tem luta. Sem luta, não tem conquistas. Acho que foi um momento em que a gente teve muito contato com a categoria. E isso foi extremamente importante. No momento em que a gente esteve, principalmente, lutando pela vida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto